Quem disse pra você Que você não vai conseguir Quem disse pra você Que o Senhor te esqueceu Não conhece o teu Deus Não conhece o teu Deus Ele vai agir E sob sua fé Ele entra em ação E prova pra você Que você é um campeão Ele te estende a mão Ele te estende a mão Ele é fiel É só você clamar É só você chorar É só você pedir Que a bênção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem venda a pau Não tem inimigo Nem mesmo mal O teu Deus é grande Repreende todo o mal